A sessão solene foi realizada no Teatro Gravatar, na recepção, a banda da Polícia Militar. 13 pessoas foram homenageadas com a medalha Candidés e outras 3 com o título de Cidadão Honorário. Nós queremos abrilhantar um pouco mais essa sessão que já é solene, como você bem disse, é a mais importante sessão da Câmara Municipal no Poder Legislativo, quando nós prestamos essas homenagens que são merecidas a esses cidadãos que contribuem de uma maneira relevante para o sucesso, para o crescimento, desenvolvimento da nossa querida Divinópolis. Diversas autoridades acompanharam o evento. O deputado federal Domingo Sávio e o prefeito Vladimir Azevedo falaram da importância da solenidade. Quando a gente homenageia as pessoas que trabalham por Divinópolis, a gente está homenageando todos os divinopolitanos, comemorando o aniversário da nossa cidade, pensando numa cidade melhor para o futuro. As honrarias da Câmara Municipal, elas com certeza fazem parte das datas magnas, máximas, aí do calendário do município, no seu aniversário, comemoração à sua emancipação político-administrativa. O deputado federal Jaime Martins também esteve no evento e falou da alegria de ver um projeto idealizado por seu pai ser agraciado. Uma entidade filantrópica que foi fundada pelo meu pai, inicialmente com o objetivo de trabalhar na recuperação de pessoas, de drogados, de alcoólatras, e que acabou evoluindo também para a televisão educativa e que hoje, através da TV, mantém parcerias importantes com as entidades educacionais do município e abre, procura abrir um espaço para toda a cidade. Um espaço que seja imparcial, que possa analisar os fatos e trazer para o grande debate todos os temas que interessam à nossa cidade. Então, eu queria aqui parabenizar a Câmara e também parabenizar a todos que estão recebendo essas homenagens. O vereador Anderson Saleme foi quem indicou a fundação. Jaime Martins, se estivesse vivo, estaria completando 80 anos. É a maior expressão política da nossa história e juntamente com a sua viúva, com seus filhos. A fundação que leva o seu nome representa para Divinópolis. Muita saúde, muita vivacidade porque desempenha várias atividades importantes. A fundação Jaime Martins foi uma das homenageadas na entrega da medalha Candidés. São quase 25 anos promovendo cidadania. Nós temos também ligado a nossa fundação a TV Candidés, que também presta relevante serviço à sociedade na parte cultural e na parte social. Hoje nós temos mais de 30 programas e esses são programas realmente da cidade, voltados para a cidade. E nós também na TV Candidés formamos profissionais para os meios de comunicação. Tantos que lá passaram, hoje estão em outras emissoras com irmãs. Essa semana mesmo nós já perdemos três para Divinópolis, cidades fora de Divinópolis. Então esse é o trabalho que a fundação precisa e nós queremos estar prontos para fazer sempre. Então a todos vocês, nosso muito obrigado, uma boa noite e parabéns Divinópolis pelos seus 99 anos. Obrigada. 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 Obrigado.